Face que entraram aí hoje Por favor Yes, 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 yes Primeira batalha Primeira batalha por favor E... Pikabit, vai, Pikabit, Pikabit, Pikabit Pikabit, pra quem não sabe explica aí Pikabit A primeira batalha vai escolher com quem ela quer batalhar Que aí, aí você, né Tem uma vantagem, tu escolhe quem tu acha Que vem Não toque em cheiro Não toque em cheiro, mas às vezes tu tá com a rasteira da vida De lá, de lá, de lá Let's go, hein Let's go, rapidinho, vamos lá, hein For Ninja, Tracy Versus, shakable And Tracy, Tracy Face 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 Eu vou vou, vou 2003 o o o o o o o o